A inauguração foi na manhã do sábado em frente ao prédio construído na margem do contorno leste no bairro Água Branca, ao lado do Centro Regional de Especialidades. O hospital foi construído com recursos do governo federal, com a contrapartida da prefeitura com investimentos de 40 milhões de reais. O governo do estado liberou 11 milhões e 500 mil para a compra de equipamentos. A nossa região, mais do que nunca, precisa de uma estrutura de saúde à altura do que nós estamos entregando no dia de hoje. A administração e os municípios vinham, na verdade, se suportando com uma estrutura anterior, que é o Hospital São Francisco, que preventivamente resolveu os problemas. A unidade possui 12.200 metros quadrados de área construída e 110 leitos para atender a população dos 27 municípios da microrregião. Ele foi pensado para ser uma referência regional, atendendo média e alta complexidade para os 27 municípios da nossa região. Então, hoje é uma data importante, é uma etapa vencida da entrega desta obra. Esse hospital vai ser um grande marco no município e na região, porque a gente passa por uma grande dificuldade que é a falta de leitos hospitalares nesse momento. Eu coloco que, há algum tempo atrás, a preocupação maior para evoluir a saúde pública era a falta de profissionais, era a falta de exame, era a falta mesmo de recurso. Mas, hoje, o maior problema que tem para a região evoluir são os leitos hospitalares. Então, ele vem para se juntar aos demais hospitais, ao regional, que um complemente o outro e isso vai ser realmente um grande avanço para a região. A meta da administração municipal é que o hospital inicie os atendimentos ainda neste ano. Agora começa a implantação dos equipamentos, tomografia, raio-x, centros cirúrgicos, os leitos hospitalares, a UTI, a maternidade, enfim, toda a complexidade de um hospital para que logo a gente possa estar atendendo a nossa gente, a nossa população. Mas é um sonho dessa comunidade, da micro região de Francisco Beltrão, que vai se tornando realidade com a entrega desse hospital. O hospital intermunicipal recebeu o nome do médico pioneiro do município, doutor Arizone Mendes de Araújo. O doutor Arizone atuou na medicina por mais de 60 anos, foi vereador, deputado estadual e empreendedor em vários setores, em especial no agronegócio. O cidadão honorário de Francisco Beltrão faleceu em novembro de 2019, aos 90 anos. Familiares participaram da inauguração. A família Cararaújo, em nome do meu pai, falecido, mas vivo conosco nessa homenagem, se sente honrada e prestigiada em saber que está sendo perpetuado o nome dele, que sempre lutou pela saúde de Francisco Beltrão e dedicou a sua vida à saúde de Francisco Beltrão. Obrigado.